O único que nos deu alegria. É, tem sido assim já falei. UG, 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 UG. Bora pro líder, meu amigo Roger. O time vai ter mais uma na Série B. Jogo difícil contra o Goiás lá em Goiânia. Sem Eric, sem Wagner. Todo mundo pensando, meu Deus, agora lascou. Sem Chiesa. Sem Chiesa, bem lembrado. Mais um Náutico, amigo, solta aí, vai lá O jogo começou truncado no meio campo A primeira chance real de gol foi do Goiás Aos 22 minutos, nesse chute que Jefferson pegou no canto Aos 35, Jean Carlos solta a bomba na cobrança de falta Tadeu se lasca todinho para evitar o gol No segundo tempo, o Goiás volta a ter as primeiras chances de gol Jefferson volta a salvar o Náutico Mas aos 30 minutos, Jean Carlos erra a falta, mas acerta o rebote Gol do Náutico, 1 a 0 Aos 40, ainda teve bola na trave e gol perdido por Paiva embaixo da barra Final, Náutico 1, Goiás 0 Nas últimas 24 horas, nós tivemos N problemas que nós não queríamos que acontecesse A saída do Wagner dentro de um treino já, para ir embora O problema do Alex, o problema hoje do Kiesa E nós superamos em cima de um grande jogo Um grande jogo, eu concordo com o Hélio O Náutico escapou de levar gol E aí Jefferson se destacou nessa história, né? É, num campeonato de 38 rodadas Por mais que seja o Náutico o grande clube, o time a ser batido Vai ter sofrimento, né? O Goiás é um concorrente direto E, claro, impõe situações de perigo ao Náutico Mas o Náutico sabe sofrer também, né? E tem muita eficiência ofensiva É um time que está precisando ir tantas vezes no ataque Para matar o jogo, né? Agora, eu quero destacar um lance Pedir para o Eribo botar aí a defesa Ou melhor, o gol de Camutanga Porque foi um gol que ele fez Foi cacete Uma jogada que o Aleph Manga tirou o Jefferson da jogada Ele vai separar Isso aí foi o gol do Náutico, né? Exato Aí foi o gol do Jean Para você ver a sorte, né? A bola volta no pé dele mesmo Na segunda ele acende E teve esse gol perdido por Paiva Que, meu Deus do céu O Náutico, assim, o Náutico realmente Jefferson pegou muita bola Salvou o Náutico de vários gols Mas o Náutico também perdeu muito gol O Náutico perdeu muito gol Então, assim Todo mundo sabe como é que o Náutico joga já Não tem nenhuma surpresa O Náutico vai para cima O Náutico busca o jogo Agora, o pessoal não consegue segurar o Náutico É o retrato de um time muito bem treinado Porque quando mudam as peças E os caras que entram Conseguem executar com perfeição A função dos que estavam fazendo É porque há um estilo de jogo muito definido Muito trabalhado Exatamente Um time que sabe o que quer, né? E está fazendo por merecer o Náutico Detalhe O Náutico precisa fazer menos da metade dos pontos Que vai disputar a partir de agora Para subir Garantir o acesso à Série A Não vamos nem botar a classificação Porque o Náutico é líder Com 24 pontos Amigo, você pulou um negócio aí Que não pode pular, não É, isso Volto para lá Isso, isso Volto, volto mais Volto mais Volto para onde estava Isso O Náutico é líder com 24 pontos Só que já joga hoje Volta a campo hoje Contra a Ponte Preta Deixa eu só passar rapidamente aqui O que é que o Náutico tem Para esse jogo Deve ter ainda mais um desfalque Com relação ao jogo que pegou o Goiás O time que pegou o Goiás Porque o zagueiro Iago Silva Saiu machucado E aí Carlão Que já entrou nesse jogo Por sinal Deve ser o titular Como é que vai esse Náutico Então, Fabio Menos Rapidamente Bota aí a escalação Jefferson, Brian Camutanga Não é o Iago, tá É o Carlão Rafinha Matheus Trindade Raul Ney Marciel Jean Carlos Vinícius e Paiva Sem muita modificação Só a saída do Iago É a entrada do Carlão Que é outra coisa Que o Náutico tem de muito bom